Pronto para a partida, é o quarto páreo do programa. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o quarto páreo do programa. Avança a milionera, avança lá por fora chique e prateada. E Morada do Sol por dentro tem a ponta. Mantém um corpo de vantagem, vai avançando a Fizinha juntamente com o milionera e Xuxa Glória. Vão lutando pela segunda colocação e vão da caça ponteira. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor. Avança por fora a Xuxa Glória, vem tentar a primeira colocação. Morada do Sol tem um corpo de vantagem, mais aberta. Vão avançando a chique e prateada com a Fizinha tentando se atirar para dentro. Cruzaram a seta dos 300 metros finais. Abriu-se um leque, cada uma por um trecho de raia. A Morada do Sol mantém um corpo de vantagem. Engrenou a cara branca, Fizinha bem aberta cá por fora. Mas a Morada do Sol tem um corpo, a Xuxa Glória avança por fora. E a Fizinha traz boa, atropelada. Arranca a Fizinha por fora e vai passando de passagem para a ponta. Cruzam a faixa final. Fizinha em primeiro, picada em segundo. Depois, milionaire. Para as demais colocações, vamos aguardar. Direção. Fizinha. Fizinha.